Bom pessoal, bem vindos a PR. Aqui está o menu inicial que vai aparecer quando você iniciar o jogo. Tem essa cutscene aqui no centro da tela e as opções ficam ali na esquerda. É um menu bem antigo porque ele é baseado no mod Battlefield 2, eu não vou explicar isso tudo de novo. Mas ele é bem prático e simples de usar. O que você vai mais precisar usar aqui são as opções. Para você ajustar, isso aqui você não precisa muito mais dos controles e o áudio do jogo. Isso aqui você vai querer mudar bastante porque, por exemplo, quando você está em um helicóptero e você quer ouvir os membros do seu esquadrão, você vai querer abaixar o volume dos efeitos. Ou se você está jogando sozinho e tem que ouvir os passos inimigos, você aumenta isso aqui. Ou se o volume da música está muito alto, você vem aqui e diminui também, você tira a música. O áudio é muito importante no PR, então você vai querer customizar isso aqui como você quiser. Pois bem, aqui, cooperativo você joga contra bot. Você pode jogar também contra, tem servidores especializados em cooperativo, mas vai estar quase todo mundo jogando o normal. E para acessar os servidores normais, você vem aqui em Deployment, Join Internet. E aqui vai aparecer todos os servidores online com seu Game Mode, AS, que é basicamente o Conquest gigante. Insurgency, que é um contra insurgentes, facções insurgentes terroristas contra geralmente Estados Unidos ou outros países. e Skirmish, que é só de infantaria em mapas menores. Bom, aqui nós teremos sempre os mesmos servidores, o ROG, Freak and Van, o Divisul, que é o brasileiro e da América Latina. Sempre são os mesmos servidores que estão mais populados porque tem essa comunidade bem forte. Eu vou entrar agora em um servidor pequeno, com pessoas que eu conheço, para mostrar o gameplay básico do jogo para vocês. Aqui na tela de carregamento do mapa, que geralmente demora um pouquinho, você já tem algumas informações úteis sobre o mapa. Além de, nesta área aqui, você receber dicas, é tudo em inglês o jogo, mas você recebe dicas bem úteis sobre gameplay em geral e estratégias. Você pode ver também o layout das bandeiras do mapa. E elas tem que ser capturadas em ordem. Então, tipo, por exemplo, aqui é um mapa com os Estados Unidos contra a MEC, que é um país, uma coalizão genérica do Oriente Médio. E tem que ser capturada nesta ordem, nessas linhas, as bandeiras. Não bandeiras, mas são áreas e territórios, melhor dizendo. E aqui embaixo você também pode ver os assets do jogo. São os veículos. Aqui os Estados Unidos vai ter dois helicópteros de transporte pesado, um helicóptero de ataque, três anti-aéreos móveis e outras coisas. Eu já entrei automaticamente aqui no jogo. Mas, quando você entrar, isto aqui é o que você vai se deparar. É o mapa do jogo. Um mapa do mapa, quer dizer, do servidor que você está jogando. E aqui nós temos os kits padrões, os kits mais comuns, assim, que você não precisa estar em um... Não precisa ter um certo número de pessoas no esquadrão. Aqui nós temos os kits mais usados, os kits mais padronizados, digamos assim. Quando você não está em um esquadrão, você só pode usar o Rifleman, que é o kit padrão mais genérico possível. Você tem, geralmente, duas opções de mira. Às vezes são duas armas diferentes. Mas vocês podem ver que aqui no PS não existe customização de arma. Você não escolhe a arma que você quiser para a classe que você quiser. Você não muda a mira, você não... porra nenhuma. Aqui é tudo padrão de fábrica. E cada classe tem a sua arma. Você só pode escolher a mira de vez em quando para uma de longa distância ou curta distância. Nós vamos passar sobre todos os kits mais tarde. O que você vai querer fazer, assim que você entrar no jogo, é entrar em um esquadrão. Porque muitos servidores te quicam automaticamente se você não entrar em um esquadrão também. Então, nós temos que entrar em um esquadrão para evitar ser quicado. E também para poder jogar o jogo, trabalhar em equipe. Porque é impossível jogar o jogo somente com um Rifleman sozinho. Sério, não vai dar certo. Bom, por esse tutorial eu vou estar nos Estados Unidos porque ele é a facção mais padronizada, mais jogada de vez em quando. Porque na maioria dos mapas tem os Estados Unidos. Então, para deixar mais claro, mais padronizado, eu vou estar nos Estados Unidos durante esse tutorial. Então, vamos lá. Selecionar o Rifleman porque nós não temos esquadrão. Nascer na nossa main base, que é a nossa base fixa. E o primeiro e único ponto de spawn do nosso time que não pode ser capturado, nem destruído. Agora a próxima coisa que vamos fazer é entrar no esquadrão. Clicando aqui na aba de esquadrão. E outra coisa importante para se notar é que quando você está na aba de kit, você tem essa visão mais geral do mapa. Mas quando você está no esquadrão, você vê os membros da equipe do esquadrão como bolinhas no mapa. Verde para o esquadrão, azul para a equipe. E também os veículos. Atenção a notar que os veículos que também não tem ninguém dentro, eles também aparecem no mapa. Não é só veículo que tem gente que aparece no mapa. Aparecem todos. Você pode aqui também criar um novo esquadrão. Mas nós não vamos entrar em como liderar o esquadrão e como administrar ele neste tutorial. Bom, um dos aspectos mais importantes do PR, se não o mais importante, é saber a comunicação por voz. Para se comunicar com o seu time e seu esquadrão. Para falar com quem está perto de você, você aperta a tecla H que você usa para o chat local. Olá. Olá, você está legal? Beleza. Você pode notar ali na direita que o microfone azul aparece. E sempre que o nome azul aparece à esquerda, indica que alguém está falando com você pelo local. E você pode ouvir somente aliados. Atenção, isso é uma coisa importante de ressaltar. Que você não pode se comunicar com inimigos. Você não escuta o chat local inimigo quando você está falando com a letra H. Você não pode de qualquer maneira se comunicar por voz com o inimigo. Só pelo chat que você usa apertando a letra J. Aqui você usa o chat para falar com o time inimigo e para todo o servidor. K é para o seu time. E L é para o seu esquadrão. Tudo que vai ser relacionado com o esquadrão vai ser verde. E seja no minimapa, seja o nome das pessoas e qualquer coisa assim. Vou mostrar como é que a voz vai ficando mais longe. Mais distante, mais difícil de se escutar. Conforme o carinha que você está falando está mais longe. Victor, vai falando alguma coisa e se afastando. Mais para trás. Vai indo, vai indo. Estou, vai mais para trás. Mais, 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 mais. Estou ouvindo, cara. Estou ouvindo para aí, beleza? Beleza, chega mais. Mas o chat que você mais vai usar provavelmente é o com o esquadrão por rádio. Que você pode se comunicar com todos os membros do seu esquadrão no mapa inteiro. E esta tecla é o NAMPAD 0. Atenção, esse não é o 0 que fica em cima do O ou do P ali em cima do teclado. É o que fica no NAMPAD que são aqueles números à direita do teclado. É aquele 0 grande que fica do lado à direita da setinha apontando para a direita. Atenção, alguns teclados como o de notebook, laptop, não tem NAMPAD. Neste caso, vocês vão ter que reconfigurar a tecla padrão do voice chat do esquadrão nas configurações do Mumble. Mas a padrão é o 0. Atenção é a interface do jogo. O jogo praticamente não tem nenhuma interface. Não tem indicador de munição no seu paint. Não mostra o nome em cima dos aliados. Só mostra se você mira neles por um tempo. Aí aparece o nome do cara. Mas se você está distante e não aparece, então você tem que saber o diferencial uniforme do time inimigo com o seu time. Para saber se você está atirando em um aliado ou em um inimigo. E também toda hora ficar checando o seu mapa. Porque isso é muito corriqueiro no PR, atirar em tudo que se mexe. Mas é bom você parar de se movimentar, pegar a cobertura, abrir o seu mapa apertando M. N você muda o zoom dele. E dá uma olhada, vê se tem aliados onde você está mirando. E para ter certeza se é um inimigo ou não antes de abrir fogo. Aqui embaixo nós vamos ter este compasso. Que vai indicar os pontos cardeais. Norte e Nordeste. Leste é E. Que sai em inglês, East. Então muita gente que fala Leste está se referindo ao E. S é Sudeste, Sul, Sudoeste, W é Oeste de West em inglês, Noroeste e novamente para o Norte. O compasso é sem dúvida nenhuma a coisa mais importante que tem na interface do jogo. Porque todo contato de inimigo que você tiver com o seu esquadrão ou com alguém perto de você. Você vai reportar a posição deles, não indicando tipo perto daquela árvore. Ou logo ali para a esquerda. Você vai indicar falando os graus ou o ponto cordial que ele está na direção. Por exemplo, 30 graus ali está aquele helicóptero de mim. Ou este caminhão está a 155 graus, digamos. Isso é muito importante para a comunicação da equipe. É bom vocês se acostumarem a usar esse compasso. Porque sem ele vocês vão ficar perdidos no jogo. Ali no canto direito inferior, nós podemos ver um 8 e um 1 pequeno do lado. 8 é a quantidade de pentes que você tem dessa arma. Mas atenção, se você dá um tiro e recarrega. Você acabou de perder todas as balas que estavam ali dentro. Você não precisa recarregar aquela uma bala que você tirou. Porque isso é realista. O soldado não bota manualmente bala por bala dentro da porra da arma. Então, não é para você ficar recarregando toda hora que você atira. É bom você só recarregar assim que você tiver gastado mais da metade do seu pente. Como você sabe quantos pentes você tem dentro, você não sabe. Mas a padrão eu acho que é 30 balas nesta magazine, no caso da M4. Mas varia de arma para arma. Aquele 1 pequeno é o modo de tiro. Está no modo semi-automático. Que é o modo que você vai praticamente estar usando durante toda a sua sessão de PR. Como a maioria dos engajamentos de PR são feitos a média distância para a longa. O modo de tiro semi-automático, sem dúvida, é o melhor para combater essas distâncias. Às vezes até para perto. Porque o recoil, o empurro da arma, quando está no automático, é absurdo. Aqui, no caso da M4, nós só temos ou o semi-automático, um por um. Ou o por rajada, que dispara 3 sem parar. Você clica e ele atira 3 vezes. Isso demora para você se adaptar a esse tipo de jogo. Não é que nem Battlefield, que você sai correndo com a arma no automático toda hora. Você pode ver que a arma sobe bastante quando você atira. Depois eu vou pegar uma arma automática para demonstrar como é que é difícil controlar o repuxo da arma. Então, dica, sempre esteja no semi-automático. Só use o automático ou a rajada para quando você tiver invadido um prédio ou coisa do gênero. Que for combate de muita curta distância. Tirando a rodinha do mouse, você tem aqui seus equipamentos primários. Eu estou com o kit mais básico, que é o Rifleman. Você só conta com uma faquinha, uma pá para cavar o que o seu líder mandar, como defesas, fobs. Nós vamos entrar nisto em outro tutorial. Sua arma principal é 3. Para trocar... Ah, aliás, para trocar o modo de tiro da arma, você aperta 3. Que é o botão da arma. O 3, não do não pede, mas o 3 em cima do teclado, que está em cima do E. Aqui nós temos munição. O Rifleman é importante por causa disso. É o único kit que consegue transportar munição para o resto da equipe. Você, para pegar a munição, você só fica embaixo, em cima dele, quer dizer. A granada, que... Atenção, granadas nesses jogos são muito poderosas. E muito valiosas também. Elas têm uma área potente. E elas dão muito dano. Elas... Se você tiver... O quê? 10 metros de uma granada abaixo, você vai cair. Você vai ficar ferido. Você vai estar imobilizado. Granada de fumaça também é muito importante no PR. Quase não se usa em outros jogos de tiro. Mas... Granada de fumaça, vocês podem ver, ela vai ser muito eficiente. Para te dar uma cobertura boa para poder avançar. Ou invadir. Dar cobertura para os seus aliados. Invadir um prédio. Granada de fumaça são coisas muito importantes no PR. Você deve saber quando usá-las. E aqui, no final da lista, nós temos o que... Os brasileiros chamam de PR. Não. Os brasileiros chamam de pastel. Que... Eu não sei de onde surgiu esse nome. Eu não sei se eles acham que isso parece um pastel ou o quê. Mas isso, basicamente, é para te curar de ferimentos leves. Se você fosse atingido por uma bala de raspão. Caiu de uma altura alta. E está sangrando levemente. Simplesmente clique quando você tem o pastel na mão. O nome certo é bandagem. Ou field dressing. Em inglês. E você fica em cima dele. E se você estiver ferido, você vai ser curado. Mas, atenção. Isso não recupera essa vida. Isso não... Te cura de uma bala. É só em caso de ferimentos bem leves. E este é o equipamento básico de um Rifleman. Que são as coisas mais importantes que você deve se acostumar a usar no dia a dia no PR. Agora, vamos dar uma olhada rápida nos kits mais básicos. Não vamos dar uma olhada em todos. Porque tem muitos kits e muitos equipamentos, como vocês podem ver. E eu não vou, de jeito nenhum, dar uma olhada em todos eles individualmente. Esta caixa aqui é a caixa que dá vida para o jogo. Você vai precisar muito dessa caixa durante essa experiência no PR. Se chama uma supply crate. É uma caixa de suprimentos, digamos assim, no português. Quando você está perto dela, além de ela te recuperar a munição. Ela não te cura, ela só te recupera a munição. Você aperta o botão T. Pressiona o botão T. Que vai trazer este menu. Você também pode apertar quando não está perto de uma caixa de munição. Mas, você vai querer usar o botão T. Principalmente para trocar de kit. Ou dropar o seu kit atual. Mas, pois bem. Quando você está perto de um supply. Pressione T e clique nesta bolinha que vai aparecer no meio. É só clicar. E isso vai aparecer todos os kits e classes diferentes. Que o seu time tem disponível. Você tem que manter o T pressionado. O anti-tank contra alvos pesadamente blindados. Como tanques de batalha, essas coisas assim. O sniper, que é um sniper bem simples. Spotter, que é para ser unjado em conjunto com o sniper. Também para achar alvos de alta prioridade para o seu time. O anti-aéreo. O engenheiro. O AR também é muito importante. Todo esquadrão deveria ter um AR. Que é o cara... Eu vou pegar aqui o AR para demonstrar. Ih, eu não posso pegar o AR porque eu preciso de 4 soldados do meu esquadrão. A maioria desses kits aqui tem um mínimo que você deve ter de membros no esquadrão. Para você poder pegar. Médico é o único, se eu não me engano, que você pode pegar. Quando você só tem 2 pessoas no esquadrão. E também todo esquadrão deve ter um médico. Porque para levantar os membros que caírem e tal. Mas a maioria aqui, como exemplo o AR, o Breacher, que também é muito importante. O Rafferman AT, que é o Light AT. Eles vão precisar de no mínimo 4 pessoas no seu esquadrão para você pegar ele. Mas os kits que todo esquadrão deveria ter seriam uma AR. Que é uma metralhadora que você dá a deploy. Aqui no caso, ele diz M249, se eu não me engano. M249, quer dizer. E é para manter fogo de supressão. E é muito essencial em combates urbanos e coisas do tipo. O médico para levantar seus entes queridos que caírem e feridos. O Officer é o kit que o líder de esquadrão deve estar usando. Ele só pode ser usado pelo líder de esquadrão. Ele é feito para construir defesas, fobs, pontos de spawn. Mais diversas coisas, marcar gente no mapa. É um kit muito importante e só quem é líder de esquadrão pode operá-lo. Breacher é o kit que você vai ter o C4, uma shotgun para arrombar portas. E o que talvez é mais importante seja a cordinha. Que é a Grappling Hook. Que você pode jogar no topo de prédios para escalar pontos altos. E ter uma vantagem sobre o inimigo. Invadir prédios também é uma coisa muito essencial. O Raffelman AT, também chamado como Light AT. É uma bazuca leve e descartável. Que você geralmente só tem um ou no máximo dois tiros com ela. Que é para... Não é para usar contra tanques. É para usar contra veículos blindados leves. Como por exemplo, jipes, APCs leves, caminhões e coisas do gênero. O Raffelman AP, pessoalmente... Eu quase nunca... Eu acho que eu nunca vi sendo usado, de verdade. Ele é para botar minas e... Claymores, coisas do tipo. Granadeiro também é bastante importante para manter... É... Granadas de fumaça a longa distância. O Maxxman é tipo um sniper só que com um rifle semi-automático. Para distâncias não tão longas. E ele é... Muito bem usado em conjunto com... O seu esquadrão avançando junto. Dando cobertura. Crewman e Pilot são os kits que você vai usar somente para pilotar... É... Veículos pesados. O Crewman você precisa para operar... APCs e tanques. E veículos... É... Terrestres pesados. E o Pilot você vai precisar para pilotar... Qualquer... Veículo aéreo. Helicóptero, avião, jato, qualquer coisa. Você vai precisar deste kit de Pilot. E não vai poder operar. Se você tentar operar sem esse kit. Esses kits específicos. Você vai ser morto. Para pegar o kit que está no chão. Você vai para cima dele. Ele parece com isso aqui. É uma mochila com um capacete. Vai em cima dele e aperta G. E aí você vai pegar o kit que está no chão. E seu respectivo equipamento. Para este tutorial eu vou estar como médico também. Porque... Médico é a classe mais fácil de se aprender. E... É a que os novatos começam a... A... Jogar. Como médico. Porque não é muito difícil o trabalho de médico. Mas também ele é... Muito essencial para qualquer esquadrão. Então... Ahm... Então você... Eu vou ensinar aqui como reviver pessoas. Como curar as pessoas. Porque muitas pessoas novas que estão jogando PR. Não aprenderam ainda como funciona o sistema de... De vida e de cura aqui no PR. Então eu vou ensinar isso para vocês também. Bom... Agora vamos encontrar nosso inimigo. Que está lá... Na... Na... Onde é que ele está mesmo? Ele está em North Village. É isso? É. Deixa eu brincar ele aqui. É... A gente vai encontrar ele ali na... No território ali na frente. Também vamos demonstrar como é que é a... Se chama de captura de bandeira. E... Como você morre. E como levantar um... Amigo... Falecido. No PR. Os mapas são muito grandes geralmente. Em AAS. No caso. Ahm... Servidores com 100 pessoas. Pode ficar bem... Caótico e épico. Então vocês podem ver que... Olha só como é que está demorando para a gente chegar. Em pontos que parecem ser perto. No mapa. Os mapas são bem grandes. Então... Trabalho em equipe. Comunicação. Transporte. Logística. São coisas essenciais para uma vitória de um time. Uma batalha grande de AAS. Claro que isso não se aplica a mapas pequenos de Skirmes. Onde tem somente 20 players no máximo. Mas... Se aplica na maioria de servidores que vão estar jogando... Ou Insurgency ou AAS. Bom... Aqui nós chegamos em North Village. Você pode ver que está falando de 300 metros. Aquilo indica a área de captura ao redor da... Da bandeira que você pode estar capturando. Você vai ali... Ver ali que no canto superior direito. Apareceu aquela bandeirinha com duas barras. Aquilo indica o status de captura. Do território. Nós temos que capturar... Isso aqui... É a nossa bandeira de ataque. Como vocês podem ver... Tem uma... Esse escudo laranja aqui. Que... Isso indica... Qual é o... É o alvo que o seu time tem que estar... Qual é o... É o próximo território que o seu time deve estar capturando. Naquela ordem que eu mostrei para vocês. E se vocês estiverem dentro desta área de captura... Com o seu filme de esquadrão... Vocês vão capturá-la. Se tiverem inimigos na área... Vai estar bloqueado. E vocês não vão... Vocês não vão conseguir capturar a área. Então vocês têm que eliminar os inimigos. E... Conseguir... Capturar a bandeira. Bom... Aqui nós temos um aliado e um inimigo lado a lado. Ahn... Não... Pega o seu kit, Victor. Fica com o seu kit. Tem que mostrar a diferença do uniforme. Vocês podem ver que... De perto é fácil você notar a diferença do uniforme. Isso vai variar um monte de facção para facção. Mas... No caso do Mech... É só você ver se o cara tem barba. Ou não. Porque o Shazenid... Nenhum carinha do Shazenid tem barba. Quase todos do Mech tem barba. Mas de longe é difícil de ver a barba. Então... É bom você ficar constantemente checando o seu mapa. Para ver se você está tirando no aliado do inimigo. E você vai ver também que se você mirar neles... Ele dá o nome. Fica parado, Nicholas. Caralho. Ó... Se você bota a mira em cima do aliado... Aparece o nome... Mas se você bota em cima do inimigo... Não aparece o nome. A não ser que você esteja muito perto. Cadê? Apareça. Ó... Apareceu o nome. Nicholas. Ghost. Mais. Quando você está longe, você não consegue identificar qual é o nome do inimigo. Nem se ele é... Confirmar se ele é inimigo ou não. Mas... Vamos lá. Agora me dá um tiro. Vou mostrar como é que funciona o sistema de... De cura. Só não... Seja na cabeça, por favor. Não vai na cabeça porque eu estou sem médico. Você não é médico? Não. Cadê o seu kit médico? Não sei. Tá, isso vai servir para mostrar como é que se dropa kit. Para ver, ele me deu um tiro de calibre pequeno de minha pistola. Então... Estou sangrando. É, deve ser isso. Estou sangrando. Aparece só até ela ficar uma bosta. Fica cagando vermelho toda hora. Mas como eu fui ferido só com uma pistola leve, eu não estou em risco de vida. Se eu ficar por muito tempo sangrando assim, eu vou morrer alguma hora. Mas até lá... Eu acho que um pastel me cura desse ferimento. Deixa eu ver. Quanto de pastéis cura com um tiro de 9 milímetros? Primeiro, um pastel... Não, um pastel não foi suficiente. Dois pastéis. Dois pastéis não foi suficiente? É, para um calibre baixo, dois pastéis são suficientes para curar você de uma pistola. Ó, me dá outro tiro agora, porque eu vou dar kit para o cara. Me dá outro tiro. Me dá dois tiros. Tá, agora eu estou em um estado mais crítico. Você pode ver que o meu carinho está ofegando. Eu vou dropar o meu kit, que eu fiz isso apertando o meu T, clicando com o botão direito, o botão de mirar e apertando o G. Você dropou o kit. Aí, tá. Agora me cura aqui, antes que eu morra. Seu carinho vai ficar ofegando assim, como se estivesse morrendo, porque ele está morrendo. E o seu... Sua tela vai ficar sangrando muito mais constantemente. Caralho, vai surpreender que você é muito brulho. Hã? Seu pescoço é cortado, meu. Textura, velho. Textura. Quando você está sem kit, você não é... Você é um moleque inútil, você pode dar soco ainda, mas isso... Isso aqui é inútil, praticamente. Você nunca vai estar sem kit, ninguém vai nunca estar sem kit. Mas se você quiser, você pode se render. Maneiro, você pode... Não me bate, por favor. Não, cara, você está com uma mão só. Só tipo, oi. Oi. Você pode não bater continência e tal. Mas se você estiver ferido gravemente com ofegando e tal, você vai querer procurar um médico. Porque senão você vai morrer. E agora vamos te mostrar o que acontece quando você morre. Me mata aí, Nicolas. Não, de faca não, de faca não, de faca não. De pistola. Entendi, dá o caralho. Dá um tirando a cabeça dele. Bom, quando você cai, quando você morre, você pode ver... Você não está morto, na real. Você está ferido. Tanto que aparece wounded. Não me revive ainda, cara. Se você está wounded, nesse estado você ainda pode falar com quem está perto de você. No local ou com seus quadrões. Socorro! E... E você pode também ainda abrir o mapa, essas porra e tal. Mas você não pode se mexer e... Só falar, praticamente. Se você está nesse estado... Aperte caps lock que vai abrir aquele menu de kit, squad e mapa e tudo que é de bom. Esse é o menu essencial do jogo, é caps lock. E aqui embaixo você vai ver que tem o botão give up ou call magic. Se você clicar nesse botão com o botão esquerdo do mouse, você vai se matar, praticamente. E só aí vai contar como uma morte sua. Eu já estava com duas mortes antes de começar a se estruturar, então ignore isso. Mas até você dar give up e aparecer que você está dead, não vai contar essa morte. Quando você está wounded, você não está morto. Então sua morte só vai contar quando você estiver dead. E o mesmo serve para inimigo. Se você mata o inimigo, ele vai também entrar nesse estado de wounded e você não vai ganhar aqui o logo de cara. Então não adianta ficar checando aqui o tab, a pontuação, para ver se você matou o cara ou não. Porque ele só vai contar a morte quando ele der give up ou morrer e sangrar até a morte. Agora, clicando no botão de mirar aqui, o botão direito, você pede médico e todos os médicos que estiverem perto, você vão ver no mapa sua posição e vão vir te ajudar. Vai aparecer uma cruz no mapa. É. E o seu carinha vai ficar gritando. Bom, aí o médico vem, ele te levanta. Mas, quando ele te levanta, você não está completamente curado, ele ainda tem que te curar com essa, tocando na nossa cara assim. E aí você vai recuperando a vida para onde sangrar e volta normalmente para a batalha. Cadê? Onde é que eu deixei meu kit? Tá ali. Tá aqui, tá aqui. Agora vamos fazer o oposto. Dropa o seu kit aí, deixa eu te levantar agora. E mostrar como é que funciona, como é que você levanta um amigo, porque médico geralmente é a classe mais comumente usada, mais para iniciantes, que os iniciantes tendem a se acostumar primeiro, porque também é a mais importante. Eu vou te matar, cara. Bom, você só ganha, ó, só aparece ali em cima as mortes quando você mata um cara dessa equipe. Ó, eu vou negociar no mapa. Você pode ver Team Kill. Você vai o quê? Perdi médico no mapa, só perdi ver como é que é. Ó, calma aí, deixa eu me afastar um pouquinho. Ó, vai, como você é um médico, vai aparecer ali em cima do cara que ele está morto. Vai aparecer ali no mapa, quando ele, onde ele caiu. E você também perde pontos por fazer o TK, claro, óbvio. Então eu não faço TK. Ele pode ser banido. Pode. Em vários C2 você é banido. Mas para levantar um aliado, você tem que chegar para ele e pegar a Ape Pen, que é essa injeção aqui. Chegar perto dele, deitar, preferencialmente, ou só agachar. E injetar isso no meio do corpo, geralmente no peito. Mas se ele estiver bugado em uma escada ou em uma parede, você vai querer fazer essa... Pegar esse ressuscitante aqui, que você vai empurrando o corpo, tirando ele de uma posição bugada, desfavorável. Até que você consiga efetuar o Ape Pen. Aí ele vai levantar, ele vai respirar fundo. E aí você cura ele com o Mad Bag, o Medical Surprise aqui. Você tem que mirar para ele e pressionar. E isso vai curar ele e curar os ferimentos dele. E ele vai voltar ao normal. Lembrando que todos os kits e todos os times têm isso. É, o sistema de médico é igual para todos os times. Então é bom você se acostumar com isso. Pronto. E galera, se você tentar pegar um kit inimigo que estiver no chão, você vai ver que eles vão parecer... Vão ser bem diferentes do kit do seu time. Esse aqui é para o Chazinid, esse aqui é para o Mech. Se você pegar um kit inimigo, você vai aparecer aquela mensagem ali. Você não pode usar esse kit. Drope o kit. Se você não dropar o kit, vai ficar tudo preto. Você vai morrer, você vai ser morto. E ó, já está acontecendo isso comigo. Então você dropa o kit. Usando as teclas que eu apertei, que eu tinha falado antes. Pressiona T. Clica com o botão direito e aperta G. Pronto, dopei o kit. E porque você não pode usar nenhum kit inimigo. E nem nenhum veículo inimigo. É, mas você pode pegar o kit inimigo só para pegar pastel também. Mas aí você tem que estar... Isso aí é mais ou menos... É, se você estiver quase morrendo no freno, se o kit estiver sem pastel, você corre para o kit inimigo, pega ali o field dressing, o pastel, joga no chão rapidinho para se curar. E dropa o kit de novo. Mas isso são em situações emergenciais. Bom galera, eu acho que esse aqui a gente cobriu os básicos dos básicos do PR. Uma coisa a se ressaltar é que a pontuação aqui no tab, ela não conta quase nada de kills. Matar não vai te dar pontuação boa, não vai te dar ser o top do time. Kills é o que menos importa no PR. Vocês podem ver aqui que eu estou com bastante ponto de não fazer praticamente nada. Eu ganhei todos esses pontos aqui praticamente de transportar o Vitor. Só de estar no mesmo veículo com o seu esquadrão já te dá pontos por transporte. Então existem esquadrões de transporte de caminhão, de helicóptero, de táxis. Que eles fazem pontos só transportando os seus companheiros de equipe. E não se importe muito com kills, você não vai querer estar frag, não é uma coisa muito importante. Cadê só o kills por death aqui, relação, não vai ser nem um pouco importante para o PR. Mas o melhor desse jogo é o esquadrão. É, o que mais recompensa na pontuação são as ações em esquadrão. Construir uma posição, uma fob em esquadrão dá muitos pontos. Realizar capturas em esquadrão também te dá muitos pontos. Então é um jogo todo focado em trabalho em equipe, como eu já falei antes. Muitas vezes os caras ficam top 1 no time. Eles não mataram quase ninguém, morreram muitas vezes. Mas isso porque eles trabalharam em equipe, construíram coisas, ajudaram o time. É um jogo para trabalhar em equipe. É, basicamente. Então não se importe muito com a pontuação, com as mortes. Se importe em conquistar o objetivo, é, agir em equipe e na experiência que é muito maneira também. E, mas o que vale mesmo é ganhar a partida. Todo mundo quer ganhar a partida. E geralmente os dois times estão muito interessados em ganhar, muito esforçados em ganhar. Então é um jogo bem competitivo às vezes. Bom, mas foi isso. Eu vou fazer outro tutorial depois, para explicar como funcionam melhor os veículos do jogo. É, dá mais uma olhada, uma olhada mais profunda entre outros kits e outras classes. É, a relação dentro do esquadrão, como liderar um esquadrão e sistema de construção e logística do jogo, que são muito importantes. Então, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que vocês estejam mais seguros para jogarem em Project Reality agora. É, entrem no DiviSul, se quiserem. O jogo é de graça agora, né? Então, um abraço e até mais. Obrigado.